Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem! Meus queridos, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma profissão incrível, que são os carpinteiros navais da Amazônia. Vou te levar no estaleiro, aqui em São Sebastião do Atumã, para você ver como é que é feito um barco de madeira na Amazônia. Vem comigo! Aqui, isso aqui é um estaleiro de fazer barco. Quero mostrar para vocês aqui, gente, como é que é feito um barco, quer dizer, pelo menos, como é a caveira de um barco, né? Porque o meu pai, o seu Aldano, ele era um grande carpinteiro. Bom, gente, nós estamos aqui com o seu Ivan, que é o construtor naval, né, seu Ivan? Sim. E o senhor faz esse tipo de ofício há quanto tempo? Olha, isso é de geração, né? De geração, porque meus pais eram carpinteiros, minha família praticamente toda. Aí a gente já ficou com essa herança, né? Sim. Filmei eu. Eu estou filmando aqui esse dinheiro aqui, que ele está pagando. De carpintaria, né? Sim. E eu trabalho nessa área, né? Quer dizer que o senhor constrói barcos, né? Eu construo, né? Me diga uma coisa, quantos tempos leva para se construir assim um barco, vamos dizer, de 20 metros? 20 metros? Uhum. É uma faixa de 4 meses. 4 meses. É, porque varia muito, né? Tem o barco original, né? Que é o barco nosso regional, o barco regional, né? Certo. E tem a lancha, né? Uhum. O tipo de lancha. A lancha, ela já é muito mais demorada, né? Isso complexa, né? A lancha para passeio, para turismo, né? Uhum. Então ela varia de um ano, dez meses, é assim. E o senhor aprendeu esse ofício com seus pais? Com meus pais. Com seus pais. Eu já me criei na profissão. E o senhor está passando esse ofício para alguém, senhor? Olha, no momento, nós não temos passando, porque não tem mais pessoas muito interessadas a passar, né? A nossa vontade era essa, né? Eu sei. De deixar, porque eu tenho dois filhos, mas eles não... Não se interessam, né? Não, eles não se interessaram pela Carpinteria Naval, eles já são doutores em outras coisas. Uhum, eu sei. Me diga uma coisa, aqueles barcos que a gente está vendo ali, algum deles é o senhor que está arrumando, porque tem um ali que está vendo que está em reparo, né? Isso, é justamente a reforma, né? É, né? O senhor está arrumando algum deles? Temos, temos que ir arrumando. Uhum. Esses pequenos aqui foram construídos aqui também. É, esse aqui é um estaleiro, né, senhor? É um estaleiro. Esse aqui é o estaleiro que o senhor trabalha? O meu, esse é do meu primo. Aqui é uma família, praticamente. O primo é parente, né? O meu é o lá, o amarelo. Ah, eu sei. Aqui é o polo industrial, né? Porque a gente pode... Isso aqui é de José Monteiro, paciente. Sim. E aqui tem um barco que já iria e está a caveira dele, né, senhor? É, e está a caveira. Isso aí ele já está esperando Tauba, né? Uhum. Eu estou entendendo. Pois é, olha, muito legal essa... E escute, e quando alguém pede para o senhor, assim, construir um barco, como é que fica o entendimento, assim? Como é que a pessoa fala aí, para vocês entenderem de como o senhor fazer? Como é essa conversa que vocês têm, assim? O senhor entende logo? Como é que a pessoa pergunta do senhor? É, eles, quando eles venham construir, né, eles ligam para construir um barco, eles querem um barco tipo regional, digamos. Eu quero com uma torta... Eles mandam só uma foto, né? Certo. Só para a gente ter uma ideia. Aí daqui, o resto é conosco, né? Eu entendo. A gente já faz a conclusão do trabalho, né? Eu sei. Como é que eles querem. E uma lancha, já... Nós dependemos de um engenheiro naval, né? Uhum. Tem engenheiro naval em Manaus, que nem a doutora Marilene, né? Ela é uma engenheira muito... Competente, né? Competente. Então, ela é que... Eu já fiz várias lanchas aqui. Eu já fiz umas quatro lanchas grandes, né, para Manaus. Olha, que lindo. Para turismo. Então, ela faz a planta, aí ela manda a planta e nós executamos. Nossa, que maravilha. Meu querido, muito legal falar com o senhor. Eu queria muito lhe agradecer por o senhor ter participado do canal A Viagem pela Amazônia. E dizer que esses barcos ali são muito lindos. Obrigado. Eu agradeço. Obrigada, querida. Fique à vontade. A cidade nossa é bem acolhedora. Obrigada. Aqui, meus amigos, é uma carreira. Carreira é algo que... É um lugar onde se constrói barco, onde pode puxar o barco para fazer reparo, como aquele barco lá atrás. E o Capitão Vivaldo, ele está sendo feito um reparo nele, está sendo trocado. E também é um lugar onde pode construir barcos. Ali a gente pode ver um que já está ali naufragado, olha só. Mas isso não é problema para quem é carpinteiro, não, porque isso aí, rapidinho, eles conseguem arrumar. Produto de uma arte naval, feito com madeira da região, movimenta uma indústria que não pode parar. Nós estamos aqui com o seu André, que é um construtor naval, né, seu André? Seu André, bom dia para o senhor. Bom dia. E diga aí, se eu tivesse de lhe fazer uma pergunta, eu quero lhe fazer uma pergunta assim, se o senhor tiver de construir um barco, qual é a primeira peça que o senhor bota no barco? A gente põe a chamada Aquília, que é o espinácio do batalhão primeiro, né? Aí depois o segundo põe o talhamaço da toa. Certo. Depois a gente pega o cordeado, que é essa primeira tábua que a gente põe, tem as varas todinhas para armar ele na todo o seu pontal. Essa aqui embaixo. O senhor pode mostrar aqui para nós? Essa é a primeira tábua do cordeado que a gente chama. Certo. Depois a gente, do cordeado pronto, a gente faz os modelos, que é isso aqui, de braços. Certo. Aí depois vai, mete o topo dele, que é onde vai sentar a massa. Aí mete o redondo, que é essa peça que tá ali. Chama-se de redondo, é? É. A polpa que significa a parte de trás, né, senhor? Certo. Aquela parte lá, a gente dá para mostrar também lá. Uhum. Essa parte aqui, ó, que é o redondo. Certo. Depois do redondo, a gente vai meter essa parte aqui, ó. Onde fica o leme, que se chama de arte. Arte. Essa parte que pega o topo ali, ó. Onde pega o turno da máquina. Aí vem o turno, vem o eixo, vem o leme para guiar. Esse daqui é um barco, eu te puxei um agora, para fazer a manutenção. Uhum. Calafeta, quitar. E aqui, do lado daqui, ó. Para cá. Para cá, vai. Esse aqui são os meninos que calafetam as embarcações para fazer aérea. Uhum. Calafeta. Para ela afetar, o senhor chama de tapar as brejas. É. É com isso aqui que eles fazem, senhor? É, com esse aqui, com fio. Esse daqui é um fio forte, né? Aí não tem nenhum problema de vazamento, né? Não. Certo. Depois ele vai pegar a massa e vai amassar em cima. Vai amassar que é para fazer o acabamento final, né? É, acabamento tudo e depois vem a pintura. Certo. Aqui em São Sebastião, essa madeira que é toda trabalhada, a duela, portas, janelas, são todas beneficiadas aqui nos estaleiros, né? Nas oficinas. E são levadas e transportadas para Manaus. Aqui nós podemos ver eles carregando aqui para já colocar no barco para ser transportado. Gente, olha aqui, nós estamos no estaleiro do Mangueirão. Esse aqui, o dono desse estaleiro aqui é o seu Orlando. Vamos já conversar um pouco com ele aqui para saber direitinho aqui como é essa provisão incrível aqui que é, de como é que se constrói barco. E ele está aqui conosco. Diga lá, senhor Orlando. Bom dia. Bom dia. Obrigada por participar do canal Viagens pela Amazônia. O senhor é um construtor. O senhor se considera como um construtor de barco. Sim. Quantos anos o senhor faz essa... O senhor constrói barcos? O senhor já tem aqui. Vou fazer o senhor tempo doido. Eu acho que eu comecei aqui hoje. A gente teve esse tempão todo dia em Barcelona. E depois veio quase que assim começando para o gole. Já há suave coisa, não é? Mas tanto que hoje a gente quando acha uma obra para fazer Pouca mão de obra de carneiro Não se dedicaram quase mais na obra da Santa Maria É a única pessoa, além de um órgão que eu fiz uma entrevista também para a Belém Foi o Amazonas é a única vez, já veio pessoas, mas não assim com interesse de mostrar alguma profissão que a senhora está sendo bacana que vai mostrar, a gente vai ver aí vai ser bom para todos que não deu, olha, vai terminando, mas a gente está vendo alguém interessado em ver porque é uma profissão que ela sempre foi assim aqui no nosso nos nossos interiores, não vou nem dizer no nosso, mas em quase todos os interiores como Manaus ali em Rio Negro, Manaquiri, Pará, o próprio Pará Neto sempre era nos municípulos carentes que construía e isso ajudou a criar muita gente boa que hoje são diferenciadas com os baró dos cargos sem dúvida e nós ficamos aí, não sei se perdendo tempo, mas estamos aí ainda comendo com certeza não, está deixando um legado muito legal grandes dos barcos da Amazônia que trafegam são feitas pelas mãos de pessoas como o Senhor e a Amazônia precisa muito disso porque afinal de Guambo são meio de transporte do Amazonense, não é? é verdade é mais pequeno um pouco, é grande no comprimento, mas é pequeno na largura, já leva menos material eu entendo 30 metros eu tenho uma base assim que eu já vi fazer e nós tentamos fazer também acho que eles chegamos com o mar aqui no fundo a dormir no ano é, né? é, muito grande se eu ter 30 metros só tem um que parece que anda para cá que é o Alianço quer dizer que um barco para construir um barco assim de 30 metros é na base dos 300 mil reais, né? de madeira, né? é, me diga, quantos tempos leva para se construir um barco de 30 metros com valor de 300 mil reais? assim, quantos meses o senhor constrói um barco? olha, eu já vi um barco que ainda vai durar até dois anos uhum agora trabalhando mesmo, mas pouca gente também, né? uhum não tem muita gente tenta ser um chico, um trabalhador bom vai, vai mais rápido vai rapidinho, né? é verdade que precisa de fogo para entortar aquela parte ali da aquela parte ali do nariz do barco? precisa de fogo? lá em baixo, ó lá em baixo, perto daquilo é necessário o fogo, né? porque ela enrola uhum aí assim, não, ela enrola direto, mas lá em baixo tem que enrolar sim é isso que enrola uhum enrola tanto enrola na prova como na polpa, no redondo pois dois, né? meu querido, eu queria lhe agradecer muito pela sua gentileza de ter participado do canal Viagens pela Amazônia e dizer que eu acho essa profissão incrível e o meu pai, ele era construtor civil e naval também hum hum eu quero mandar um abraço todo especial para três carpinteiros de São Sebastião da Tumã o seu Ivan o seu André e o seu Orlando que tão gentilmente nos recebeu para poder fazer esse vídeo queridos, o vídeo, esse vídeo que eu trouxe para vocês é para homenagear os carpinteiros aí de todo o Brasil, de todo o mundo principalmente daqui da Amazônia nós dependemos e precisamos dele para viajar, trafegar e navegar já que aqui na Amazônia as estradas são rios e eu quero te dizer se você gostou desse vídeo deixa aí os seus comentários, deixa o seu like lindo, poderoso e maravilhoso e se inscreva também aí no nosso canal toda quinta-feira tem um vídeo novo para você mais uma vez muito obrigada por nos assistir grande abraço meus amigos Tchau 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 Tchau